E aí, beleza? Eu vim trazer pra vocês hoje dois assuntos interessantes, por isso o nome desse vídeo bem sugestivo. Eu vim trazer como que eu fiz a muda na água destilada dentro do tubete, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Vim trazer também como que a gente faz os bogs. O que seria um bog? Um bog, acompanha aí no vídeo, ele é um vaso repleto de mudas de plantas diversas. Ele pode ter dioneia, sarracênia, drózera, todo tipo de planta. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que é feito esse bog. Ele pode ser usado em vasos grandes, vasos pequenos, tanto faz. Mas ele dá super certo e fica bem legal pra quem gosta de uma variedade grande de plantas no seu cultivo e num vaso só. Beleza? Então acompanha aí. Aqui é um bog que já tem mais ou menos um mês. Eu joguei de tudo aqui nele. Então tem filiformes, tocaenses, capenses, intermédia. E dá pra ver bastante mudinha. Como ele tá no sol pleno, então elas ficam bem vermelhinhas. É bem legal. Quando crescer vai ficar show de bola. Então, aqui eu vou mostrar pra você que dá pra fazer bog até mesmo no vasinho número 6, que é o pequenininho. E fica bem legal. Esse aqui eu uso em um vaso, se eu não me engano, esse aqui é número 12. Acho que é número 12 esse aqui. E ele tá com bastante coisa legal. Ele tem dioneia, ele tem burmane, ele tem intermédia. Na verdade ele tem bastante dioneia. Aqui no meio tem bastante, ó. Tem filiformes, tem capenses e deve ter também tocaenses aí no meio. E fica bonito. Eu, particularmente, acho bem bonito. Fica uma diversidade. Fica quase um mini pântano. Mini pântano seria se eu colocasse algum tipo de laguinho, alguma pocinha d'água aqui. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Primeiramente do musgo úmido. Como eu sempre deixo. Eu sempre falo pra vocês deixar um vasinho já preparado pra usar. Ou o musgo úmido já em algum lugar. Não precisa enfeitar, não precisa de nada. Não precisa de nada, nada, nada. Você vai ver como fica bem legal. E as sementes. A semente eu vou colher aqui agora desse bogue que já tá pronto. Tem filiformes aqui que já deu haste floral e já está pronta pra colheita. Como que eu sei a hora de colher a semente? Ó, aqui tá uma haste seca de filiformes. Quando eu bater na minha mão, vão cair algumas bolinhas, ó. Todas essas duas bolinhas que já caíram aqui são sementes. Então, na hora que eu começar a esmagar, tudo isso aqui que tá caindo, ó. Todas essas bolinhas são sementes. Como que eu sei o ponto certo de colher? Vai tá bem seca, ó. Bem seca mesmo, quase esturricada. E aí você bate... O certo é bater numa folha de sulfite. Pra você não perder nenhuma, nenhuma sementinha. Mas na mão também dá, ó. Você vai esmigalhando, esmigalhando. Cada bolinha dessa é uma semente. E o que que eu faço? Eu somente despejo em cima do bogue. Não preciso fazer mais nada. Elas estão todas despejadas aí. E aí eu vou colher mais aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tenho... Intermédia. Já esmigalho em cima. Tem mais aqui de intermédia. Olha que legal. Cada pontinho desse aqui na minha mão é uma semente. E vai tudo pro nosso bogue. Mais filiformes. Dá uma olhada nesse aqui como é que ficou. As mudinhas. Olha como elas estão crescendo. E tem muita. Por quê? Porque eu fiz o mesmo procedimento. Soltei uma haste floral em cima. E deixei a natureza cuidar do resto. Aqui, depois das sementes, o que que eu faço? Eu deixo no sol pleno. Eu posso deixar junto da bancada das minhas outras plantas, tá? Não tem problema nenhum. Porque vai estar sempre úmido. O esfagno vai estar sempre molhado. E as sementes vão germinar tranquilamente, já acostumadas ao sol. Esse aqui, eu joguei sementes de onéia. Que elas desenvolveram super bem. Mas super bem mesmo. Tô gostando do resultado. Nasceram quatro dionéias. A taxa de germinação varia do tempo de colheita, do tempo de armazenamento e do fornecedor também, tá gente? Mas drózera, praticamente todas vão nascer. Agora iremos falar da reprodução dentro do tubete com água destilada. O que que a gente vai precisar? Água desmineralizada, que é uma água destilada. Isso aqui você encontra em perfumarias. É muito usado pra... Principalmente pra extensão de cílios. Pra limpeza. É uma água sem sais minerais. É uma água pura, vamos dizer assim. Muita gente usa pra regar as plantas carnívoras. O que não é uma necessidade, tá gente? Não tem uma real necessidade disso. Na verdade, se você pegar água da caixa mesmo, por estar sem cloro, vai super bem. As minhas, eu rego com a água da torneira, porque o cloro aqui onde eu moro não é muito agressivo. Bom, primeiramente, eu vou pegar um leaf dessa minha G3. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. G3, G4 Home Base. Então, deixa eu tirar um leaf aqui. Como eu não vou dividir o rizoma, como que eu tiro o leaf dela? Vai próximo à base. Vai apertando com a ponta da pinça pra baixo. Até destacar. Destacou. Observe aqui, ó. Que veio com uma aranha junto. Que veio com o rizoma, ó. Rizoma bem vermelhinho. E aqui bem branquinho. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Ela tá show de bola. Ah, mas você não vai limpar com álcool isopropílico, álcool 70. Não. Não precisa. Na verdade, pelo menos aqui eu não precisei. Enche o tubinho com água destilada até a boca. E só solta. Soltou. Fechou. Modo de armazenar. Iluminação intensa. Você pode deixar aí numa varanda ou próximo a uma janela. Aquela de B5-2, ela pegava sol a partir das 14, 15 horas. Que era a hora que o sol estava se pondo. E ela foi super bem. Ela desenvolveu pra caramba. Óbvio que pode não dar certo. Como pode dar certo. Eu tinha outras 5, 6 também no vidrinho. Porque foi de uma B5-2 que eu fui limpar e acabei aproveitando os leaves. A tendência é dar certo. Eu espero que dê, né? Vou ficar muito feliz. Mas é dessa forma que se faz. Tá bom? Então, fiquem ligados aí nos próximos vídeos, no Instagram, nos stories. Que no decorrer do tempo eu vou postando pra vocês como é que tá ficando esse leaf, se saiu ou não saiu a mudinha. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.